Boa tarde ou bom dia ou boa noite a hora que estiver assistindo o vídeo O cara de hoje é o McLaren P1 3.8 V8 32 óvulas biturbo Com motor da família M38 que é basicamente o Nissan VHR projetado Que gera 73.4 kgfm a 4.000 rpm e 727 cv a 7.200 rpm Mas ela tem um motor híbrido que gera 26.5 kgfm a 0 rpm e 199 cv a 0 rpm Ou seja, os dois unidos geram 99.7 kgfm a 4.000 rpm e 915 cv a 7.200 rpm Motor central, extração traseira A pista é Skolging na Noruega Câmbio manual, tomas alto de embreagem com 7 marchas Motor central Motor central e tração traseira Além do turbo ele tem o KERS que é um botãozinho Vocês vão ver na visão Olha a rabiada Vocês vão ver na visão interna Que ele vai apertar o botãozinho na reta Que deixa o carro mais potente Aproveita Aproveita a energia do motor híbrido elétrico Olha a rabiada Será que ele bate o RENEM em semelhão GT? Será que bate o RUC? Siga antes do Spagani? Ou perde até do que ele segue? Vamos ver na nossa volta rápida Vê o que dá Desse V8 biturbo Bó, cabeçado de alumínio Duplo comando de válvula Variável no cabeçado Adicionado com a netálica Coletores variáveis Biturbo Intercooler Injeção direta O que aconteceu? A McLaren comprou Tipo que a Fiat fez Com o Strytec Reprojetou E bateu o Detox Guardado as produções A McLaren fez isso Pegou o Nissan de competição VHR Botou Reprojetou o biturbo Injeção direta E virou o M38 Sinta a velocidade disso aí Bom galera Agora vamos para a nossa Volta rápida Em visão externa Bom galera Agora vamos para a nossa Volta rápida Com o McLaren P1 3.8 V82 Válvulas biturbo I-V Ou seja Botando seus 99.7 KV Seus 915 cavalos Seu motor central E sua tração Traseira Categoria Hiper Será que ele bate o Ré Nesse M9 GT? Fica na frente só do Ruf Fica entre o Ruf e o Spagani Fica no meio do Spagani Fica atrás do Spagani E a frente do Ken Segg Ou Fica só a frente do Ken Segg Ou fica atrás de todo mundo Bom vamos ver Sabemos que categoria Hiper O desempenho iluminado É o mundo Na máscara iluminada E desempenho iluminado E botando seus 1490 kg na pista Vamos ver como foi Auxiliado pelo Kers Vale lembrar né Ganhou a ajudinha do Kers O único cara que conta com isso Olha a rabiadinha que deu Deixar esse ronco do McLaren P1 E aqueles zumbidos de eletricidade É bem o Kers Entrando na reação Entrando na reação Botando mais potência Olha a rabiado que deu Vocês vão ver na visão interna Clementinho e Jume trabalhando Agora vem a coru difícil Vale a rabiada Opa Rabiadinha Pequeno Tempo de volta 55 segundos E 976 milésimos Ou seja É o nosso novo recordista Da volta rápida Bateu o reino Esse Venom GT Ou seja A ajuda do Kers Foi fundamental Para ele ser O novo recordista Bom galera Se gostou do vídeo Dê aquele like básico E até a próxima Tchau 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 Tchau